E aí rapaziada, começando mais vídeo pra vocês mano, e dessa vez aí, já chega deixando seu like e se inscrevendo aqui no meu canal, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever porque isso não custa nem um real Então, você me ajuda e eu te ajudo, todos nos ajudamos, entendeu? Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada Então rapaziada, vocês viram o título e a thumb mano, é isso mesmo rapaziada, eu vou falar pra vocês a minha primeira punheta Rapaziada, eu nem sabia o que que era isso, eu tava no quinto, não, tava no sexto ano É, tava no sexto ano, eu cheguei na sala, suave né, daí eu não sei a que assunto chegou nisso, na punheta Sexo Mano, que que a gente tava falando pra chegar nesse assunto de punheta mano Putz Então rapaziada, mano, foi do nada, daí os caras estavam conversando lá entre eles, daí eu cheguei lá pra conversar né mano, se entormar Vamos se entormar, eu não sabia que assunto que eles estavam conversando, daí eu cheguei lá e tal, tal Daqui a pouco os moleque, ô Thiago, já bateu a sua primeira, já mano? Tem, ô mano, ô, claro que não né mano, nem sei o que que é isso mano É mentira! Punheta, eu nem sabia o que que era isso, os caras falavam punheta, afogando o ganso Ah, não sabia o que que era isso rapaziada Daí eu fui procurar saber, claro, porque eu sou curioso A curiosidade matou o gato, mas eu sou curioso Então eu fui lá pesquisar o que que é isso E resolvi praticar Mas demorou que a desgrama, rapaziada, demorou hein Ó Nunca mano, é porque É, vocês dizem, vocês sabem né Desculpa se eu tô ofendendo Mas ó Se você ver vídeo Lá no É mais fácil, é mais rápido Agora se você ficar pensando Demora mais Isso você está ligado né, ou não Se não tiver ligado, tá ligado agora né Então rapaziada, mano Demorou demais, aí eu falei Não sai mais nada, não vai sair nada daqui Não vai sair nada, 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 nada E eu lá, toma, toma E minha mãe bateu no banheiro Bateu na porta do banheiro Porque tá demorando de verdade Já tava meia hora ali E o braço cansando, sério A primeira E o braço cansando Nossa, que que faz Mano Como Bugueia Quando que foi sair o negócio Aí Minha mãe bateu Tá, tá, tá Tiago Sai desse banheiro, moleque Tá fazendo o que, moleque Desse banheiro Já faz meia hora que você tá aí Então eu falei Mãe Tô cando Já que eu saio Daí ela Sai daí logo, moleque Eu preciso usar banheiro E tal, tal Daí eu, mano Daí eu Mão desesperado, né Querendo sair a primeira, pô É a primeira É a melhor de todas Então, até que fim Saiu 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 um jato de água E depois E foi aí Que eu nunca mais parei Então Esse foi o vídeo de hoje Rapaziada Foi meu curto aqui Só pra falar pra vocês Um pouquinho Da minha experiência Da minha primeira Se vocês querem Espero que eu traga mais experiência Outros assuntos Estilo esse Então Só deixa o seu like E compartilha aí E se inscreva aqui no meu canal Firmeza? Então Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu